Olá, eu sou a Prof. Moana e vou falar mais alguns motivos para vocês fazerem o simulado. Você sabia que todos os alunos que fizerem o simulado ganham 5 horas complementares? Então, é verdade! Além disso, o número de acertos de vocês vai ser dividido em 5 conceitos. Todos os alunos que tiverem o conceito 5 vão ganhar 1 ponto em cada matéria e ainda vão poder eliminar 1 prova de 1 matéria. Os alunos que atingirem conceito 4 terão direito a 1 ponto em cada matéria no segundo bimestre. E os alunos que atingirem conceito 3 terão direito a 1 ponto em uma matéria de sua escolha. Além disso, os acadêmicos que conseguirem destaque por evolução em comparação desse simulado com os anteriores também terão direito a 1 ponto em uma matéria de sua escolha. E ainda, se você fizer todos os simulados ao longo do seu curso, você estará na competição para aquele momento maravilhoso no dia da colação de grau em que os alunos que tiverem os melhores conceitos do simulado do seu curso, da sua turma ou a melhor evolução, ganham bolsas ou meias bolsas de pós-graduação. Caso você ainda tenha alguma dúvida, você pode acessar o site da Campo e encontrar o edital que todas as informações estão ali. Desejo a você um excelente simulado!